A brincadeira de mau gosto Quê? Essa brincadeira que eu não gosto Quando o dia morre a noite aparece Mas uma desgraça que acontece Já iram tipo zero hora Maldita hora do enfeitecer Já ninguém de casa estava fora Eu te sincero e vou dormir agora Tipo só marco dois passos Sinto uma batida na porta Quando eu vou para abrir Vejo uma senhora a chorar Mas nem que posso ajudar Porque estás na idade da mamã Ela ficou a me contar Meu marido tá me chotar E eu tenho coisa pra carregar Será que eu posso vir guardar? Hoje semana vai buscar A noite toda eu passei a esperar Não tardou a conta pra chegar Eu comecei a não vou lhe ajudar O pai e a mãe estavam a dormir E o medo de não acordar que me fez errar Cinco horas a polícia estava lá Com uma senhora sem mexar Quando eu vou abrir a porta Só que eu vou dele quitar e me apontar Essa aqui é que me ajudou a roubar Eu vou correr como Ela diz assim Tô pra brincar 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 Aperte os corações Aperte os corações No BDS on cada produções A produtora do momento É tipo um programa Caça talento Viemos ao desenvolvimento Desistar lento Sem crescimento E aqui tem talento Eu já preciso Ao mesmo tempo Eu também sinto pra você Faço um requerimento Não sou comenta e onda Mas lamento Tirar o chão doce de nós Pensar como que brilhava a minha voz Só me tornaram a ser mais feroz Vocês Vocês Só se não sair aqui Vão voltar Tô pra brincar 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 Meu Deus, meu Deus Há coisas que eu vejo não tem sentido Moças colhiam marido, moços querem ser bandido Eu digo por outro lado, nós já nascemos no pecado Nós crescemos no pecado e outros morremos no pecado Que Deus fará sempre ao nosso lado, enquanto estivermos meditando Eu só me sinto protegido e deixarei de me sentir culpado Eu vou te ver a fazer certo e tirar meu pensamento do errado Com o lisinho no meu lado, eu sei que vocês já estão preocupados E as damas estão preocupadas, isso não é sorriso a chibatada Isso não é sorriso a chibatada Olha, estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar Estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar de quê? Papá suégui, papá suégui Papá suégui, papá suégui, papá suégui Papá suégui, papá suégui, papá suégui Papá suégui, papá suégui поряд A zenga fonte de talento O faz é bem, me tá difícil em me igualar Adão Luizinho, apoio de luxo Papai de Muterra, Ayu Vigar A família Lila, os bailar músicos Seriam erros que seram advogados Papada e pa Flogama Todos os meninos que a staffa até vem Ayu Edson Cata Díguei Sari, Díguei Leitoso Abraço vai pra todo pau grande General Chula Baby, Ayu Laranja Fotógrafo de luxo, Baera